Já voltamos com o Bande Cidade em entrevista de hoje, falando sobre mulher, seus direitos, fragilidades e por que hoje elas estão na posição que estão na sociedade. Andresa, uma mulher é vítima de violência verbal ou física a cada 15 segundos no Brasil. Por que esse número ainda é tão grande, tão alarmante? Bom, a gente consegue visualizar que nós já temos avançado bastante com a questão da violência, hoje as mulheres denunciam muito mais. Mas infelizmente é preciso avançar. É preciso avançar no sentido da mulher ter conhecimento de onde procurar ajuda, de seus direitos. E é por isso que é feito um trabalho de disseminação dessa informação. Programas como esse, seu, a gente precisa estar sempre participando, sempre alertando a sociedade para que elas possam saber quais são os seus direitos, saber o que é violência, o que é violência física, o que é uma violência psicológica, o que é uma violência moral, para que elas possam identificar. E a partir dessa identificação, elas possam sim criar coragem para ir lá fazer a denúncia. Entra aí, professora, a Lei Maria da Penha, criada há quase seis anos. O que é que a lei dita, quem é que realmente ela ampara, como é que funciona na prática? Olha, a lei, ela é principalmente uma lei que vem para proteger desiguais em situações desiguais, no caso, as mulheres. Foi questionado, inclusive, juridicamente, esse princípio da igualdade. Porque se todos são iguais perante a lei, por que ter uma lei só para mulheres? E ainda bem, foi votado agora no último dia 9 de fevereiro, foi votado os três artigos que estavam lá, com ação direta de inconstitucionalidade, um deles era essa. E os ministros foram categóricos nessa votação. As mulheres realmente precisam de uma lei que as ampare. Não só as mulheres, mas a questão da violência doméstica de uma forma geral. Nós precisamos parar de tratar violência, crime, como coisa de família. É caso de polícia. Então, para nós, isso aí foi fundamental na Lei Maria da Penha. Uma outra questão também que nós conseguimos, foi um grande avanço, que agora não só a mulher denuncia. Porque antes ela denunciava, mas às vezes até por pressão mesmo do marido, ela ter medo de continuar, ela não dava prosseguimento. Hoje, qualquer pessoa pode dar a queixa, apresentar a queixa, e o Estado se responsabiliza por seguir o processo. E uma outra coisa importante também é que isso, às vezes, era questionado se era uma questão criminal ou se ia para juridados especiais. Não, agora é crime. É tipificado, é crime. Então, isso para nós, nesse sentido da Lei Maria da Penha, é extremamente importante. Mas é como a Andresa coloca, nós precisamos, nós já conseguimos avanços incríveis na lei. Mas se nós não começarmos a ver que o mundo, ele não é formado só por um gênero, um gênero que se sobrepõe aos outros. Então, os homens também, eles precisam assumir para eles essa questão de cuidar. Porque quem ama cuida, quem ama não mata, e a gente precisa cada vez mais fazer essa discussão para que eles também possam estar mudando essa realidade aí, que depende deles também. Pois é, mas a gente sabe que na sociedade de hoje ainda tem muitas mulheres que, infelizmente, apanham em casa, que são vítimas do marido, do esposo, do próprio pai, às vezes, vai denunciar e, por algum motivo, retira depois essa denúncia. Por que isso acontece, Andresa? Bom, infelizmente, muitas das mulheres vivenciam uma situação que a gente chama de dependência. E essa dependência, ela pode ser uma dependência financeira, que entra como patamar, a primeiro tipo de dependência que é identificado. Porque muitas das vezes, essa mulher, ela não tem capacitação, ela não tem qualificação, e ela depende daquele marido, do companheiro, e ela acaba continuando, vivenciando, sem quebrar a situação de violência. A outra dependência é a dependência emocional. Eu tenho filhos para criar, então eu preciso, eu preciso dessa pessoa. Então, que perpassa pela situação financeira também. Mas há aquele relacionamento, muitas das vezes, até doentio, onde ela depende, ela é ligada, entrelaçada emocionalmente com aquela pessoa, e acaba não rompendo com a situação de violência. Agora, como encorajar quem está em casa, que de repente já foi vítima de algum tipo de agressão, que está nos assistindo, quer ter coragem, mas não consegue ligar para a polícia ou procurar seus direitos? Como encorajar uma mulher nesse caso? A mulher, ela precisa saber que hoje, com a lei Maria da Penha, ela tem direitos. E muitas das vezes, essa dependência que ela tem emocional, ela precisa identificar que tem muitos casos hoje de mulheres que morrem. E isso seria um bom exemplo para dizer, olha, se você não parar, não quebrar com esse ciclo de violência, você pode morrer. Porque muitos casos chegam para nós, que a gente vivencia na mídia, identifica na mídia, de mulheres que morrem. Por quê? Porque não denunciam, permanecem naquela situação de violência. E hoje, com a lei Maria da Penha, a mulher pode procurar ajuda, a mulher tem direitos que lhes são garantidos, que lhes são assegurados. E tem serviços. No Estado, nós possuímos vários serviços. Tem o próprio Disque Denúncia, ligar para o Disque Denúncia 181, que é o local, o Disque Denúncia Nacional 180, para que ela possa romper com a situação de violência. Ou então, para uma delegacia mais próxima, ela não precisa ir para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Uma delegacia próxima da sua casa, ela pode ir lá e fazer a sua denúncia. Não pode continuar com a situação de violência. É preciso quebrar com isso. Professor, agora a gente sabe que a lei brasileira, a justiça brasileira, tem muitas brechas. A lei Maria da Penha, por algum desses pontos, acaba sendo prejudicada na hora de ser aplicada? É exatamente isso que eu acabei de te colocar. Logo no início da lei Maria da Penha, várias pessoas questionaram principalmente o princípio da igualdade. Que era algo que era mais que já ia e não vai ter uma lei para os homens. Se colocava isso. E nós sempre dissemos que os homens, para os homens, tem todos os mais de 300 artigos do Código Civil que os protegem. Nós só temos a lei Maria da Penha. Ok. Infelizmente, estamos chegando ao final. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem onde jovens senhoras tiraram a roupa por uma boa causa. Vamos ver. Beleza, atitude e muita, muita sensualidade. A ideia surgiu de uma história real que foi parar nas telas do cinema americano. Um grupo de idosas resolveu encarar um no artístico e levantar recursos para um hospital. Um olhar diferente que veio parar aqui no norte do país. A exposição faz uma bela homenagem às mulheres, principalmente a beleza exótica dessas vovóis que existe aqui no Amazonas. Se olhar fotográfico, é algo que você não vê, algo que eu não via e algo que outros colegas também não via na beleza da terceira idade. Mas sim, o trás disso tem uma beleza incomparável, que muitos não vêem. As fotos foram tiradas em lugares do dia a dia a espaços curiosos, como o próprio ambiente de trabalho. O Museu do Tribunal de Justiça, onde essa advogada aposentada trabalhou durante anos, virou palco de um belo ensaio. O meu filho só fez dar uma gargalhada, né? Porque nada mais ele podia fazer. Eu já tinha fotografado. E a DC Gonçalves, sem vergonha de quase 90 anos do Amazonas, fez pouco dos comentários preconceituosos das amigas. Nós disseram assim, isto está muito para frente. Batar, roubar, isso aí é uma vergonha. Para quem tem caráter, dignidade, não faz isso. Prova de que as marcas do tempo não são motivo de vergonha, e sim de orgulho. Mulher, acima de tudo, ela tem que se valorizar. Autoestima é a coisa mais importante. Você tem que... não existe mulher feia. Existe mulher que tem vergonha. A exposição ganhou um nome autêntico e regional. Velhas bonitas, tamanho aos porangas em Tupi-Guarani. Um presente para todas as mulheres que vai percorrer vários pontos de Manaus. E você mostrar a beleza da terceira idade é maravilhoso. Entendeu? Você tem uma história, você parte, você passa, você dá família. É uma excelente visão do que é ser mulher realmente. Obrigado pela sua presença hoje aqui no Banho de Cidade de Entrevista. Professora, obrigado Andresa. Obrigada pela oportunidade aqui. E queremos agradecer principalmente por nós estarmos levando um pouco mais de informação. Muito obrigada. Obrigado Andresa. Obrigada, Romulo. Boa tarde. Bom, e do sexo frágil a posições de destaque na sociedade, ainda hoje machista. Ter um dia, um mês, um ano inteiro para comemorar as conquistas é pouco para o tanto que elas representam. São mães, empresárias, motoristas de ônibus, mulheres fortes que cuidam dos filhos, da casa e do marido com dedicação única. São mulheres que merecem ser lembradas com carinho todos os dias. Se as leis estão aí, é porque Marias, Joanas e Raimundas continuam sendo vítimas de uma sociedade que diz que bater em mulher é crime, mas não respeita a própria legislação. É preciso mais. É preciso olhar em volta e ver que a mulher que temos como companheira em casa, que a namorada com a qual fazemos planos para o futuro, é tão importante quanto aquela que nos pôs no mundo. A você que nos acompanhou nesta edição do Bande Cidade Entrevista, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau e viva as mulheres.